Um, dois, três, quatro Amigo punk, escute esse meu desabafo A essa altura da manhã, já não importa o nosso próprio Pega a chinoca, rouba no cavalo e destrava essa coxinha Atravessa os aldorinha, entra no parque e fala um privilegio Amanhecia, é que chegava a ser em casa com asa A tua mãe dá bom dia e se prepara pra marcar Ficar com os velhos em casa E não importa se não tem nada de cola O cara que ela se ensina nos meus peritos Com o meu cavalo, garotando o campo afora O meu destino é o meu soco e nós nos trego Aonde eu ouço a voz da cor de ouro Já escuto o caiteiro buscando o pobre Maia me manda na aldeia da dor Enquanto eu sigo detonando o ar de core Amigo punk, escute esse meu desabafo Que a essa altura da manhã, já não importa o nosso barco Pega a chinoca, rouba no cavalo e destrava essa coxinha Atravessa os aldorinha, entra no parque e fala um pilho Amanhecia, é que chegava a ser em casa com asa A tua mãe dá bom dia e se prepara pra marcar E não importa se não tem nada de cola Eu quero agora ser estudando os velhos O meu cavalo, garotando o campo afora O meu destino é o meu soco e nós achemos Aonde eu ouço a voz da cor de ouro Já escuto o caiteiro puxando o pobre Maia me manda a gaminhada no lixo Enquanto eu sigo detonando o ar de core 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 Não tenho uma camiseta escrita, eu te amo Parece uma grande bobagem, mas é o que eu sinto Quando estou voando, eu tô voando Eu fico peimado no quarto, batendo o pinheta Parece uma grande bobagem, mas é o que eu faço Quando estou voando, eu tô voando, eu tô voando Se eu pudesse eu ficaria ouvindo o seu coração Se eu pudesse eu não faria nada Nem essa canção Eu tenho uma camiseta escrita, eu te amo Parece uma grande bobagem, mas é o que eu sinto Quando estou voando, eu tô voando Eu fico pegado na sala, me masturbando Parece uma grande bobagem, mas é o que eu sinto Quando estou voando, eu tô voando Se eu pudesse eu ficaria sempre junto de você Se eu pudesse eu estaria sempre perto de você Se eu pudesse eu estou ouvindo o seu coração Se eu pudesse eu não faria nada E eu tô voando, eu tô voando Eu tô voando, eu tô voando Eu tô voando, eu tô voando, eu tô voando Eu tô voando, eu tô voando, eu tô voando As pessoas que realmente Verdadeiramente amam De verdade E é o nosso amigo magnata Ainda bem Ainda bem Ainda bem que o amor está do nosso lado E que a fonte nunca seque De amor ou cerveja? É o melhor desenho É o novo hino 2018 1, 2, 3, 4 Eu tentei Você tentou O padre dos balões tentou Eu também Chegarei em algum lugar E a morte foi estúpida Eu matei você Você matou Morreu Pediu pra ficar Na vida De merda De porra nenhuma Pentíntese Meio pau Rasquei o inferno Meio boqueiro Moderno Tão franco e sem sal Tão franco e sem sal Tão franco e sem sal Amarado De graça Adorado Cagado Esquecido Abandonado Eu te bloqueio Eu te bloqueio Eu te bloquei A minha chanta Por cerveja Por você Eu te bloquei Meu coração Puro gelado Fudido Fudido Irradado Comprado Com a maçã Puros tocados Poder feito Pra invitar pessoas Ao meu redor Ao meu redor Vida de merda De porra nenhuma Vida de merda De porra nenhuma Mediúrbio Meio pau Raus Meio inverno Meio roda E o amor Dego Completo e sem sal Completo e sem sal Vida de Feche A CIDADE NO BRASIL 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 Mais uma vez, muito obrigado ao Felipe e a toda a equipe aqui do Bairro da Sambaquim, que mantenham esse lugar por muitos e muitos anos. E obrigado por vocês, é claro, por ter vindo aqui nesse domingo maravilhoso. Sem vocês nós não estaríamos aqui. Muito obrigado, tenham muita felicidade e saúde no caminho. Até o próximo. Música Cada uma frente aí sentidos aguçados, eu olho pra cá, que interessa me mostra apenas um caminho e mais nada. Música 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 Obrigado, graças a uma vida que tem nos dado tanto. Música 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 Música